Olá pessoal, aqui é o Alexandre Castro, vamos a análise do Par NZ2SD para o dia 5 de 3 de 2015. Gráfico mensal, nós temos aqui o Par fez um rompimento no nível de suporte importante. Ele rompeu 77,000. Um forte candle que fez esse rompimento, nós temos uma logusa aí que mostrando uma entrada de força vendedora aí, um rompimento com convicção. Mas no próximo mês já é um retorno aí, uma recuperação dos compradores, onde acabou ultrapassando já os 50% do desse candle que formou esse marubus aí no mês passado. Gráfico diário, nós temos essa estrutura, nós podemos traçar aqui também esse nível de suporte pelo gráfico diário. Esse primeiro é o gráfico mensal, coincide aí em alguns pontos com o gráfico diário. Então nós temos uma zona, uma zona importante aqui de resistência que o preço rompendo essa região aí, ele vai buscar valores maiores. Mas no dia de hoje aí, ele está sentindo, já houve uma sombra aí, apesar de não ter ultrapassado ainda 50% do candle para a gente considerar um candle de rejeição do movimento, mas existe aí então uma incerteza ainda se vai ocorrer o rompimento ou se o preço vai fazer uma correção maior após essa última perna de alta que podemos traçar aqui uma LTA. Então vamos aguardar aqui, perdendo a mínima desse candle, ele pode sinalizar então que vai respeitar essa região, essa zona, podemos buscar aí uma correção correção em retrações aí nas retrações de fio 38%, 50% ou rompimento. Vamos imaginar que amanhã ocorre um rompimento, uma máxima aí, assim, um rompimento da máxima do dia de hoje aí, sinalizando então os compradores aí, elevando o preço aí, buscando níveis maiores aí, nós temos aí 80 pips aí, quase 90 pips, de alvo aí para o gráfico, da resistência do gráfico mensal. Então vamos acompanhando a movimentação do NZDUSB. Lembrando que amanhã, na sexta-feira, nós temos a taxa de desemprego, é a primeira sexta do mês, então acredito que amanhã o mercado ele fica, já começa a tomar um aumento da volatilidade, então sexta-feira aí nós temos, em momentos de notícia aí, uma alta volatilidade, então sempre operando com gestão de risco e utilização do stop loss. Até o próximo vídeo.